Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negro, todo mundo alegre, todo mundo feliz, Flamengo avançou as finais, a final, quer dizer, da Copa Libertadores da América, é decidido um jogo só no próximo dia 27 de novembro na capital do Uruguai, Montevideo, meu amigo. Pois é, terra de Georgian de Arrascaeta, meu camarada. Vamos estar conversando aí sobre essa final, vamos conversar também, nação, sobre a questão da renovação do Diego Alves, como é bom punir o Flamengo, um grande absurdo, já já eu vou explicar aqui pra vocês. Então assiste o vídeo completo pra você ficar por aí de tudo, tá? Se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, beleza? Tranquilidade? Toca aí, parceirão. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo e esse vídeo é um oferecimento a sportsbet.io, meu camarada, tá? Vou deixar o link aqui no comentário fixado no vídeo. Você clica no link, faz o teu cadastro e vem lucrar com a gente, beleza? Tranquilidade? Beleza, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui com as notícias. E ó, hoje vai rolar o sorteio, daqui a pouco lá no Instagram do Manto Sagrada, hein? Fica ligado no Instagram, Mengão.melhor, vai rolar o sorteio, beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui com as notícias e informações do Flamengo, tá? Vamos falar sobre esse jogo de ontem maravilhoso que garantiu a gente na final da Libertadores. Em três anos o Flamengo está em duas finais de Copa Libertadores da América com grandes chances de levar o título, né? Dessa vez contra a equipe do Palmeiras, um jogo sem dúvida dificílimo. Como falou o Marcos Braz em entrevista aos colegas aí, joga o favoritismo pro outro lado, pé no chão, humildade e vamos tentar levar mais esse caneco. Não, vamos levar, vamos levar, mas vamos levar mais esse caneco pra Gávea, que seria o tri, tri campeão da América, o Flamengo. Vamos lá, vamos estar conversando sobre algumas situações que aconteceram, né? Com o Flamengo garantindo a vaga na final da Copa Libertadores, garantiu pelo menos 32 milhões e 400 mil reais pela vaga na final em motivo ideal. Já o campeão da competição internacional vai embolsar a quantia de 15 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 81 milhões de reais. Então o Flamengo sendo o campeão da América vai embolsar esse valor de 15 milhões de dólares, mais os retroativos, né? Das passagens de fase, passando da fase de grupo, passando das oitavas, das quartas, da semi e sendo o campeão, né? Então um bom valor aí, o Flamengo aí pode bater, né? É uma marca histórica de um bilhão de reais de faturamento, né? Nesse ano de 2021, ano pandêmico, sem torcida, tá liberando agora, né? Já vai ter torcida aí contra a equipe do Atlético Paranaense pra quem tiver duas doses da vacina, mas uma coisa absurda vai ser o faturamento do Flamengo no ano de 2021 com pandemia, né? Pra você ver o que que tá vindo pela frente aí um Flamengo melhor ainda, né? Com mais reforço, mais contratações milionárias. O técnico do Barcelona de Guayaquil só restou exaltar o Flamengo na entrevista coletiva, dizendo que o Flamengo é superior a todas as equipes do continente sul-americano. O treinador Fabian Bustos ainda elogiou o atacante Bruno Henrique, dizendo ser um dos melhores jogadores. É um absurdo que joga o Bruno Henrique. Ontem aqui no pós-jogo a gente conversou sobre essa ligação do Bruno Henrique com a Libertadores. é realmente uma coisa de outro planeta, ninguém consegue, né? Como é que eu posso dizer? Explicar essa ligação do Bruno Henrique com a Libertadores é algo inexplicável, como o desempenho do jogador, não que ele vá mal nas outras competições, Copa do Brasil, é brasileiro, ele vai bem também, mas a Libertadores é algo realmente muito especial, muito acima da média. Foi assim em 2019, até 2020 que o Flamengo não ganhou, ele teve participações especiais, né? E foi assim nesse ano de 2021, né? Absurdo, né? A atuação do Bruno Henrique na competição internacional na Copa Libertadores da América. E quem teve um desempenho absurdo? Teve até gente me cobrando. Pô, Pedrão, tu não elogiou o Diego Alves? Claro que eu elogiei o Diego Alves. Eu que vinha criticando o Diego Alves, né? Dizendo que ele havia falhando, agora ele engatou a primeira marcha, segunda, terceira, quarta, aqui tá na sexta, tá a mais de cem por hora, meu irmão, e tá um absurdo, né? Como cresce o Diego Alves, né? Em decisões, fez várias defesas dificílimas, tanto no confronto de ida, tanto no confronto de volta, é um absurdo o rendimento do Diego Alves também em jogo grande, né? Ele cresce, ele gosta de jogar, né? Esse tipo de partida, ele que tem mais três meses de contrato e parece que quer evitar aquela negociação desgastante que aconteceu no ano passado, né? Vocês lembram? Ah, o Diego Alves renova, não renova, vai ficar, não vai ficar, vai ficar o Hugo. E aí foi aquela novelinha, ah, não renova, não vai renovar. Aí todo um, porra, não vai renovar. E aí, bom, renovou, né? Então, pra não ter esse tipo de novelinha, o Diego Alves já tá esperando o contato da diretoria. A diretoria ainda não entrou em contato com o Diego Alves, mas ele já está esperando esse contato, contato, né? Não o contrato, mas renovar o contrato, mas esperando o contato da diretoria já pra renovar o contrato, pra não ter aquela novelinha que ele disse, me disse, vai, não vai, rola, não rola. Tem mais três meses de contrato, o contrato dele vai até o final do ano, mas certamente o Flamengo precisa renovar o contrato do Diego Alves, que o Diego Alves é muito acima da média, principalmente em competições internacionais, em jogos grandes, como foi essa partida de ontem, Flamengo 4x0 no agregado pra cima do Barcelona de Guayaquil. E teve um gol, né? Pra aqueles que falam, eu critico o Renato, critiquei principalmente o Renato, né? Esse último jogo aí contra o América Mineiro, que ele quis poupar jogador, aí o Flamengo, com um time em reserva, não conseguiu vencer o América Mineiro, no finalzinho o René teve uma falha ali, e não conseguiu vencer o América Mineiro, mas não pode dizer que esse time do Flamengo não treina, né, meus amigos? Aquele segundo gol do Flamengo, que o Flamengo sai do goleiro, os 11 jogadores do Flamengo tocaram na bola, né? O gol coletivo do Flamengo, né, que foram 12 passes ao todos, né? Teve um a mais do Bruno Henrique que fez o gol de fato, né? É um absurdo, é uma obra de arte aquele segundo gol do Flamengo. Então não dá pra dizer que esse time do Flamengo é mal treinado, que o Renato não treina o time. É claro, eu acho que ainda precisa de alguns ajustes, tem que melhorar pra final, principalmente a marcação pressão, tem que ser mais intenso sem a bola, perdeu a bola tem que pressionar mais, tem que ser mais incisivo. Não é incisivo não, as finalizações geralmente estão entrando, jogadores, o time do Flamengo é bem vertical. Mas tem que pressionar mais sem a bola. Eu acho que tá faltando aquela pressão que a gente tinha com o Jorge Jesus, né? A gente não tem com o Renato. Tem que aperfeiçoar isso, principalmente pra final, porque o Palmeiras a gente sabe como é que joga, né? A gente tem uma defesa ali muito sólida, o ataque do Palmeiras, por mais que tenha grandes jogadores, Dudu, o Rony, Rafael Veiga, Luiz Adriano, né? Entre outros aí que são bons jogadores, excelentes jogadores, o ataque do Palmeiras não é tão efetivo quanto a defesa. Então pra furar esse bloqueio palmeirense, o Flamengo tem que ter essa marcação pra roubar a bola lá na frente, matar o Palmeiras e trazer o título aqui pra cidade maravilhosa, né? E da criminalidade também, o Rio de Janeiro. E nação, falando sobre o dia da final, que vai acontecer no dia 27 de novembro, a Comebol, junto à FIFA, solicitou o aumento do tempo de intervalo tanto da final da Libertadores, tanto da final da Copa Sul-Americana, né? Eles querem fazer uma espécie aí de show, assim como acontece em esportes americanos, como no Super Bowl, que é a final do futebol americano, né? E aí a Comebol quer fazer um grande show à parte, né? Lá no Estádio Centenário, no Uruguai, né? A Comebol quer fazer esse show pra ser realmente um grande evento, né? Afinal de contas é um jogo só. Acabou os 90 minutos, se ficar empatado tem prorrogação, depois pena, mas acabou os 90 minutos, a gente já sabe o campeão. E aí, meu amigo, é, haja, olha, haja unha pra ruer, meu. Como fala Galvão Bueno, haja coração, meu amigo, porque é duro essa final de jogo único. Cara, eu já tive uma, Flamengo e River Plate, Flamengo perdendo, é uma loucura de... Vai dar tudo certo pro Mendão. Vamos torcer, vai dar tudo certo para o Flamengo. Agora, Comebol também, tá vacilando, quer abrir um processo contra o Flamengo, alegando que o clube não devolveu 5 colhetes reservas durante o jogo de ontem. E aí, quer punir o Flamengo. A informação é do Renan Moura, né? Jornalista e jornal do Globo, tá aqui, ó. A comissão disciplinada Comebol abre um processo contra o Flamengo, alegando que o clube não devolveu 5 colhetes reservas durante o jogo contra o Barcelona. O clube tem até o dia 7 para apresentar a defesa e corre risco de ser multado. Vai ser mais uma multa da Comebol aí, como sempre, adorando, né? Distribuir multas, né, meus amigos? A Comebol adora... Vai ser certamente... Ah, 100 mil dólares, não devolveu o colete, né? É sempre essa picuinha aí que fica acontecendo, né? Uma coisa assim, realmente... E ontem aconteceram... Há relatos e filmagens de pessoas que estavam no estádio que ocorreu mais uma vez um caso de racismo. Realmente eu não entendo isso que acontece no futebol sul-americano. Tudo bem, tem pessoas aqui do Brasil, várias pessoas, aliás, que também cometem racismo, mas o Brasil é muito afetado por isso quando vai jogar fora, quando vai jogar no Equador. Seja onde for, acontece isso. Realmente não dá pra entender. Não dá pra entender essa atitude das outras torcidas sul-americanas em relação ao brasileiro, né? Que sempre tem essa ação vexatória. É inacreditável e a Comebol simplesmente tapa, faz vista grossa em relação a isso e aí quer dar multa por causa de colete, por causa de apelido. Por causa de apelido, a Comebol multou. Tudo bem, multou o Olímpia lá, mas fez o mínimo também, né? Tinha que ter banido o torcedor do estádio pra sempre, feito alguma coisa. Não fizeram nada. Então, durante um tempo, mas aí, ah, dá um multinho ali pra não ficar reclamando. É inacreditável. E com a partida entre Barcelona 0 e Flamengo 2, o Fox Sports bateu o próprio recorde da TV Paga em 2021 e marcou média de 14,2 pontos, com pico de 16 pontos no Ibope PNT da TV Paga. O antigo recorde era do próprio Flamengo no jogo de ida contra o Barcelona, que marcou 14,0 pontos de audiência. Mais uma vez, o Flamengo marcando audiência. E as seis melhores audiências da TV Paga na Libertadores são do Flamengo. Essas foram as notícias e informações do Flamengo. Se inscreve, se inscreve no sino, abra o seu like, beijão. Deus abençoe, valeu. Saudações, jubro-negras. Saudações, jubro-negras. Saudações, jubro-negras. Saudações, jubro-negras. Vamos lá.